Rapaziada, aqui estou para ensinar vocês a fazer uma pimenta em conserva. Aqui já está a conserva onde nós vamos colocar. As pimentas estão aqui, pode filmar aqui para mim, por favor. Aqui está o limão, para não ter oxidante e ter bactérias. Aqui vai um dente de alho, tá? Aí você fica à vontade, se você quiser botar hortelã, outro tipo de condimento, você bota. Essa pimenta que está aqui, eu não sei o nome, eu comprei no mercado hispano, que eu moro nos Estados Unidos. Eu não sei o nome dessa bagaça aqui, ó. Tem essa vermelha e tem essa verde. É a mesma coisa, ok? É a mesma pimenta, não sei se alguma, deve ter ficado uma armadura. O azeite eu comprei no dólar, um dólar. Esse azeite, ou no Brasil, se chama 1,99. Olha, ó. Antes de você colocar isso aqui, você tem que deixar dentro de uma água pequena. Filma aqui. 15 minutos, eu boto menos para não gastar muito dinheiro. Olha aí, o vapor da água. Essa água aqui, dá para ficar aqui. Essa água aqui, você pode utilizar para tomar banho. Você não gasta dinheiro tomando banho. Você bota no balde, bota água e você acaba economizando. Eu gastei isso tudo aqui por volta de 4 dólares. Comprei esse recipiente no dólar, azeite no dólar. Isso me custou 2 dólares. O alho e o limão, eu já tinha. Então, vamos começar a fazer receita. E... Meu pai, olha. E vamos fazer isso o mais rápido possível, senão vai acabar aí o tempo. Ok. O alho, você corta ele e limpa, né? Limpa normal. Você vai sempre fazendo isso. Você pode pegar aqui e limpar. Eu não tenho muita técnica, não, para fazer isso. Mas eu estou ouvindo a galera tudo aí no YouTube fazendo. Também eu também resolvi fazer. Agora eu não faço para vender, não. Se tu quiser comprar... Vai numa feira... Porque, pô, comigo eu não sei nem se isso vai dar certo. Esse azeite aí é ruim para caramba, entendeu? Eu nunca vi a cor do azeite. Ele é ruim demais. Mas está falando aqui que é ômega. Ômega sei lá o quê. Mas vai, vai essa bagaça aí mesmo. Só eu mesmo que vou comer isso aqui aqui em casa. E vou começar a cortar a pimenta. Você pode cortar ela com calma. Porque a pimenta tem que estar seca. Depois que o outro cara fala aí. Olha, sequinha. Ó. Você pode tirar um descabinho. Ok? Corta com a faca, garoto. É. Não, pode tirar. Dá uns cortes nela. Não, pode tirar o garoto tirou com o cabinho. Mas dá uns cortes nela para não apodrecer. Não. Tirou com o cabinho porque aqui já é... O outro cara falou que tinha que furar ela. É, fura. Agora, uma outra pessoa falou que se você cortar e sair as sementes, vai pegar o gosto mais rápido. Isso daqui deve ficar pronto. Em duas semanas deve ficar bem picante. Eu coloco um pouquinho de colher depois na comida e aí você pode comer uma comitinha um pouquinho mais picante. O que que é bom? A pimenta faz bem ao colesterol. É isso. É o colesterol. A saúde tua você pode até emagrecer. Eu não sei se... Coração. Comendo ou com coração. Essa dica que eu quero dar para vocês. Essa com coração. Tem um limão. Joga aqui. E tem mais um ingrediente que eu vou buscar que eu esqueci. Tem um... O... Ontem eu acabei fazendo essa daqui. Vocês estão vendo? Eu e minha esposa preparamos essa. Ok? Essa é uma pimenta que eu não sei qual é. Essa aqui é uma tal de rabaneiro. É, não, não. Essa pimenta aqui se chama... É... Rabaneiro, não. É a... Esqueci o nome dessa bagaça aqui. Essa de baixo se chama rabaneiro. E a de cima... Ralapenho. Ralapenho. Então eu botei aqui tudo de azeite. Ela está até vazando aqui, eu acho. Então está errado. Está até vazando aqui um pouco. Só está com gosto de azeite. Azeite boa. Esse que eu comprei. Está com gosto de azeite. Meu pai. E... Nada de gosto de pimenta. Bota bom. Mas é isso aí. Olha. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou aí da matéria, acessa e clica aí. Indica outra pessoa. Meu nome é Rony. Eu sou chefe de cozinha daqui da minha casa. Quando minha esposa não cozinha. Um abraço pra vocês. Tchau.